Para esse centro de mesa vamos precisar de uma bola de isopor e tinta preta. Comecei pintando toda essa bola, depois é só esperar secar ela bem. Em seguida vou pegar um molde da orelha do Mickey e vou passar num papel preto e depois vou cortar quatro partes iguais. Vou pegar duas dessa parte e vou colocar um palitinho, pode ser palito de dente, eu usei um palito de fósforo e vou colocar no meio desse molde da orelha e vou colar. Em seguida é só furar na bolinha de isopor. Com o pote de vidro vamos pegar um papel de seda vermelho, pode ser amarelo também da cor do tema e vamos colocar esse papel de seda dentro do pote de vidro ou pote de plástico, aí é com vocês, tá bom? Em seguida coloquei sal grosso, mas vocês também podem colocar areia de decoração, areia ou terra para sustentar, tá bom? Coloquei um lacinho bem fininho e com o EVA fiz mais três elementos, a idade da criança, a mãozinha e o shortinho do Mickey para ficar na lateral e dar uma bossa maior. E eu vou deixar os moldes lá no blog para vocês. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri